Olá, tudo bem por aí? Gente, hoje eu vi um vídeo muito interessante, olha só. Eu vou ensinar você a fazer um sabão de vinagre com álcool. Ele amacia sua roupa, ele é antibactericida, ele é antifúngico e, além de tudo, ele tira aquele cheiro de suor das camisetas e mantém os seus panos de pratos branquinhos. Vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Deu uma engasgada aqui, né? Olha, eu peguei um pano de prato velhinho que eu tenho aqui em casa para vocês verem. Esse sabão rende muito e ele fica super firme, durinho, durinho. Com duas barras, você faz seis, potencializando, claro, né? Porque, como eu disse, ele é amaciante de roupa, anti-odor, antifúngico, antibactericida. E aí, meu povo, ó, é um sabão normal, durinho. Eu não coloquei soda nele nem gordura. Fiz mostrar, sim, para vocês verem que é um sabão super firme. Uma esfregadinha e a sua roupa fica limpinha. Eu já vou passar para o vídeo e eu tenho certeza que você já vai querer fazer esse sabão imediatamente porque ele é simplesmente maravilhoso. Já deixa o joinha da Dri porque eu mereço, hein, meu povo? E, ó, para você vender, você vai ganhar muito dinheiro com esse sabão aqui. Então, deixa o joinha. Se você não for inscrito aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para o YouTube mandar para vocês os meus vídeos. Vamos lá? E então vamos começar essa receita maravilhosa desse sabão, gente, que ele amacia a sua roupa, ele é antifúngico, antibactericida por causa do vinagre, do álcool e, além de tudo, ele é anti-odor. Sabe aquele cheiro de suor, de camiseta? Ele tira tudo e é muito fácil e rende muito. Olha só, para fazer essa nossa receita, eu ralei aqui no ralo grosso duas barras de sabão glicerinado. Dessa daqui, ó, duas barras da IP. O Minuano também é muito bom, não é propaganda, tá? É porque são os melhores mesmo. Então, eu vou colocar aqui o sabão ralado. Vou colocar ele todinho aqui numa panela. Você escolhe uma panela grande aí na sua casa e coloca. Vamos acrescentar agora 400 ml de água. É água da torneira mesmo e na temperatura ambiente. E agora 100 ml de vinagre de álcool, que é o que amacia a sua roupa e ele ajuda também a matar as bactérias, tá? Ele tira o odor da sua roupa. E 400 gramas de açúcar. Agora, gente, eu mexi, tá? A nossa mistura aqui. E levei aqui, ó, ao fogo. E vou mexer até ele derreter por completo. Ele vai formar uma espuma, depois ele vai baixar essa espuma. E eu vou mostrando aqui certinho para vocês. Outra coisa que eu não falei é que esse sabão, ele é super hidratante para a sua mão. Ele não vai agredir a sua mão por causa do açúcar, tá? Então, vamos derreter esse sabão. Tchau, tchau. O sabão já está bem derretido, tá vendo, ó? Agora, gente, nós vamos assim, ó. Vou desligar o fogo e vou mexer ele para ele acabar de dissolver. Ele chegou a ferver, tá? Para ele acabar de dissolver bem. E também baixar um pouco dessa espuma para a gente começar a acrescentar nele o álcool. A espuma do nosso sabão, gente, já baixou. E aí, eu fui dando uma mexidinha assim até a espuma baixar e ele acabou de dissolver por completo. Ó, que bonito. Parece ter um doce de leite, né? Agora, nós vamos acrescentar aqui 400 ml de álcool. Pode ser o álcool 96, pode ser o álcool 70. Esse que eu estou usando aqui é o 70, tá? Então, a gente acrescenta assim, ó. E vai mexendo aos pouquinhos. Já misturei todo o álcool, gente. E agora, eu tenho aquelas forminhas, sabe? De... Tá por exemplo, pequenininho, coloca até papinha de criança. Mas pode ser, por exemplo, uma forma só de bolo. E você despejar toda essa mistura e depois você cortar. Ou pode ser vasilhinha de margarina. Como eu tenho dessa daqui, eu vou usar dessa que vai ficar mais bonitinho, né? E eu untei com óleo. Seja qual for a forma de alumínio ou de plástico que você for utilizar, você unta ela com óleo. E agora, nós vamos pegar essa mistura aqui. Vamos distribuir nas forminhas. E aí, eu vou deixar ou na geladeira por 4 horas. Ou em temperatura ambiente de 12 a 24 horas, pra gente poder desenformar. Já coloquei tudo na forminha e com duas barras de sabão, eu fiz 6. E muito, muito mais eficiente, porque vocês vão ver só na hora que vocês usarem. Você pode usar o 46, 70, o 96. Eu só não indico de posto. Sabe por quê? Porque esse sabão, ele serve também pra lavar louça. Então, é melhor você usar um álcool desses que vendem já no supermercado, que é um álcool mais puro, né? Vamos dizer assim, com menos toxinas, do que o do poço. Porque o do poço, você não vai poder lavar louça, né? Olha aqui, já tá tudo aqui na forminha, tá vendo? E agora, nós vamos deixar esfriar por 12 a 24 horas ou 4 horas na geladeira, que é o que eu vou fazer e já volto com vocês. O nosso sabão de vinagre com álcool ficou pronto. Eu deixei por 12 horas, fora da geladeira mesmo. Se você quiser deixar na geladeira, rapidinho, ele vai endurecer e vai ficar pronto. E ele fica super firme. Olha pra vocês verem, gente, ó. Super, super firme, ó. Durinho, durinho, durinho. E aí, você só faz assim, porque como tá untada com óleo, a forminha, então, vai sair fácil, fácil, ó. Isso aqui é óleo, tá? Super firme, tá vendo? E você vai ter 6 barras de sabão, vai fazer uma baita economia. E, além de tudo, é um sabão que vai amaciar a sua roupa, ele vai tirar aquele cheiro de suor e ele é antifúngico, antibactericida. É um sabão excelente devido ao álcool com vinagre. O vinagre vai amaciar a roupa, tá? Vai ficar muito, muito macia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E você pode, inclusive, vender esse sabão. Você pode dobrar a receita, triplicar. Pode fazer numa assadeira e você cortar as barrinhas. E você vai gostar muito, eu tenho certeza. Você vai fazer esse sabão aí hoje ainda. Compartilha com todo mundo que vocês conhecem nos grupos do WhatsApp, porque vale muito, muito a pena. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem todos com Deus.